E aí, que agora? Aí, pegou, vamos! E aí? E aí? E aí? É isso, bate e volta, mano. Tá querendo, hein, pai? Vamos, 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 vamos. Bora, bora, negão, bora. Vai, bora, 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 bora. Vai, bora, 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 bora. No, não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, é pra velocidade, vamos, é velocidade, vamos, vamos Bruno! Pegou um, para aí, vai de volta, bora, 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 bora! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma